As lágrimas da Marcilene já foram de total desespero, mas aos poucos, com paciência, se transformaram em lágrimas de felicidade. Eu tô muito feliz e grata, porque eu tenho certeza que é o meu milagre. Marcilene é mãe do Isaac, de um ano e oito meses, do Gustavo, de quatro anos, e do Carlos, que tem 12 anos. No dia do parto do filho mais novo, em novembro de 2022, decidiu fazer uma laqueadura. Cirurgia feita por mulheres que têm certeza que não querem mais ter filhos. Mesmo assim, um ano e dois meses depois, ficou grávida, mais uma vez. Eu fiz a laqueadura no parto, e a minha irmã gêmea, que tá grávida também, ela assistiu o parto do Isaac. E ela viu lá, na hora que fez a laqueadura, documento que comprova, mas aconteceu, o milagre aconteceu. Ela desconfiou que poderia estar grávida por causa de um atraso de quatro dias na menstruação. Eu resolvi comprar um teste, aí eu fiz, deu positivo. Só de falar do teste, você já quer chorar? É, e eu fiquei assim, é porque é emocionante, né? Aí eu não acreditei, mandei a foto pra minha sobrinha, e ela comprou outro teste, trouxe e fez. Que deu também positivo, eu fiquei desesperada. Assim, até porque eu pensei assim, no Isaac, que é um bebê, né? E ela fez, aqui junto comigo, e eu liguei pro meu esposo, desesperada, chorando. Só chorar? É. Aí ele me acalmou, e disse, calma, se Deus mandou, porque é pra ser, e vai ser uma menina. O exame de imagem revelou um sonho antigo de Marcilene. Ela está grávida de uma menina. Você tem quantos filhos? Três, que é um homem. Três homens? É, e eu, quatro, eu acho que é homem. Aí, seu coração está falando que é homem? É, está falando que é homem. E você está doidinha na mulher. É, meu Deus. Fala, olha, eu não me faço mexer, eu não me faço mexer, eu não me faço mexer, eu não me faço mexer. Posso falar? Pode. Pode chorar? Pode? Pode. Hã? Pode. Vai ser uma princesa! Eu não quis criar a expectativa com medo de ser outro menino e eu, entendeu? Seria muito bem-vindo se fosse outro menino também, mas o seu grande sonho era uma menina, uma menina, com certeza. O susto de ser mãe de novo, mesmo após uma laqueadura, já passou. Agora, Marcelene está ansiosa para cuidar de todos os detalhes da tão sonhada Maria Alice, que chega em dezembro. A casa da família, que ainda está cheia de brinquedos de meninos, ó, aqui tem dinossauro, tem carrinho, aviãozinho, cavalinho, agora começa a ganhar algumas coisinhas de menina. Aqui já tem um ninho, aqui embaixo um bebê conforto que ela ganhou, roupinhas e o Gustavo, que é o mais ciumento, está segurando esse vestidinho aqui, cor de rosa. Quem é que vai entrar nesse vestidinho aqui? Maria Alice. Falou assim, ó, com ciúme, mas está feliz. Vai ser bem protegida, viu, pelos três homenzinhos da casa e mais o papai. Maria, por parte da tia do meu esposo, né, e Alice, da mãe dele. Uma homenagem. É, a mãe dele, que mora com o papai do céu. Meu esposo também ficou muito feliz. Banhei algumas coisinhas já, mas eu ainda vou fazer o enxoval e eu tenho certeza que Deus vai preparar tudo, né? E o dia do parto, eu fico ansiosa também, doida já para ter ela no colo, no mesmo braço. Esse médico obstetra explica como é feita a cirurgia de laqueadura. É uma técnica que a gente corta as duas trompas bilateralmente, é feita uma amarração dessas trompas e uma cauterização ali naquela região onde foi feito esse corte. A cirurgia não garante 100% de eficácia. A laqueadura, ela funciona em 99,5% das pacientes. Então, somente em 0,5% das mulheres que isso vai falhar. Se a gente for converter isso, seria mais ou menos aí, a cada mil mulheres que fazem a laqueadura, cinco podem engravidar. No caso da Marcilene, não é recomendado e talvez nem possível fazer outra laqueadura. Tudo deve ser analisado no dia do parto da Maria Alice. Mesmo assim, o marido dela já decidiu que quem vai operar dessa vez é ele, que vai fazer uma vasectomia. Aliás, é isso que os especialistas recomendam em casos como esse. Mais seguros que a laqueadura, a gente tem a vasectomia, no caso do parceiro, e os implantes de etonorgestrel, que é um implante hormonal que hoje é considerado pela literatura o método, né, para a prevenção de gravidez, considerado mais seguro e mais eficaz. Mesmo já sabendo que está grávida de uma menina, a Marcilene fez um chá revelação para comemorar com a família. Mulheres grávidas são naturalmente mais emotivas. Mas a Marcilene garante que a alegria que ela sente agora vai durar para sempre. E não quer que a Maria Alice seja conhecida como um bebê pós-laqueadura, mas sim como um verdadeiro milagre. Se a gente tiver fé, Deus realiza sonhos. São quatro alegrias. Quatro alegrias. E agora a Maria Alice, mais os três irmãos, é gratidão. E agora a Maria Alice, mais os três irmãos, é gratidão. E agora a Maria Alice, mais os três irmãos, é gratidão. E agora a Maria Alice, mais os três irmãos, é gratidão. Obrigado.